Fala filhão, fala filhona, beleza? Seja bem-vindo ao Canadá Brasil, canal criado para ensinar os caminhos que te trazem ao Canadá. Vídeo hoje trazendo mais uma vaga de emprego para você, vai ser um vídeo bem rápido. Hoje é sabadão, dia 14 de janeiro, 2 horas 34 minutos, mas a gente não para, o objetivo aqui, apareceu vaga de trabalho, o objetivo e o foco aqui é compartilhar com você, porque pode ser a sua chance de conseguir chegar aqui no Canadá. Esse canal é especialista no assunto job offer, esse foi o caminho que eu utilizei para conseguir sair do zero, sem inglês avançado, sem curso superior e sem ter muita grana e vir para cá através de uma profissão em demanda, no meu caso, na área de marcenaria e hoje mais de 300 pessoas conseguiram isso no ano de 2022. Então, bora lá, sem mais delongas. A oportunidade de hoje é para a província de Saskatchewan. Já tivemos divulgando outras vagas aqui, o interessante dessa vaga também hoje é que ela é para contratação imediata, tá? Deixa eu só compartilhar com vocês aqui, rapidinho, a nossa tela, né? A província de Saskatchewan está localizada no centro do Canadá e essa vaga específica é para a cidade de Saskatoon, que você está vendo na tela aí. Saskatoon tem aproximadamente 270 mil habitantes, está crescendo muito também, é uma cidade bem completa, que vai surpreender vocês, você não conhece sobre essa província, dá uma olhadinha depois e pesquise para você ver que a província de Saskatchewan é depois da província de Otário, a província que mais gerou emprego aí, no mês de novembro, para você ter ideia. Então, essa vaga de hoje nós vamos falar na área de hotelaria e já vamos aqui, ó, compartilhar para vocês aqui, tá? Bora lá, todo mundo preparado aí, já pega papel e caneta na mão. Se não é a sua área, compartilhe com a pessoa que você saiba que tenha esses requisitos e essas habilidades. A vaga é para Accommodation Supervisor, tá? Eu recebi essa mensagem hoje, falando que era para postar essa vaga de imediato, que eles querem que a pessoa esteja aqui em três semanas. Então, tem alguns requisitos que você precisa atender para você se qualificar para esta vaga, tá? Porque a contratação dela é imediata, beleza? Então, o que faz um Accommodation Supervisor, vai supervisionar as operações do dia a dia dos serviços de hotel, incluindo quartos e limpeza, manutenção das áreas. Sobre a vaga, igual eu falei, a região de Saskatoon, na província de Saskatchewan, no Canadá, é um contrato de full time, tá? Não é temporário, não é uma vaga temporária, igual eu falei. E, após você começar a trabalhar, você já vai se qualificar para aplicar pelo programa Provincial de Saskatchewan, o SINP, tá? Contratação imediata, igual eu falei aqui. Quais são as responsabilidades? Fazer a reserva dos quartos, fornecer informações e serviços aos hóspedes, receber pagamentos, manter o controle de vagas, reservas e designações dos quartos, registro dos hóspedes, responder consultas, né? Sobre os serviços, os orçamentos, alguém que enviar um e-mail falando sobre, preparando para se hospedar lá, você vai ter que controlar isso aí e fornecer informações sobre os serviços disponíveis também, tá? Vender, estocar e manter itens na loja de presentes, né? Deve ser de gift. Coordenar e rever o trabalho de outros funcionários do hotel, fazer o cronograma, fazer o schedule, né? Que é o horário de trabalho das pessoas, ou seja, estão todas as descrições aqui. Então, se você tem experiência na área de hotelaria, na área de acomodação, essa vaga pode ser a sua chance. Quais são os requerimentos, filhão? Nível de inglês intermediário para avançado, porque você vai precisar de estar ali falando com o público constantemente, você vai precisar de estar liderando uma equipe, então o seu inglês, ele realmente tem que ser bom. Mínimo um ano de experiência, tá? Você tem que ter um mínimo de um ano de experiência. Segundo grau completo, pelo menos, né? E você precisa ter o visto americano ou um visto de turista canadense ou um ETA. Quando você tem um visto americano, você tem um passaporte europeu, vários países te possibilitam emitir um ETA, que é uma autorização eletrônica de viagem para você vir para o Canadá sem precisar de ir ao consulado. E por que eles exigem isso, filhão? Mais uma vez, a contratação, ela é imediata. Então, se você não tem o visto americano, se você não tem o ETA, ou se você não tem um visto de turista canadense, você não terá como aplicar para essa vaga agora, porque até processar o seu visto vai demorar aí quatro, oito, doze semanas e realmente, como eu falei, essa vaga é para ser preenchida daqui a três semanas, tá? Se você tem essas qualificações aí, você vai enviar o seu resumê, mais o seu teste de inglês, mais o seu segundo grau, toda a documentação aí, o máximo de documentação é disponível, tá? Para contato, arroba caradabrasil.com.br, assunto supervisor de acomodação. E nós iremos estar encaminhando os documentos que você enviar para o agente recrutador e ele irá estar selecionando. E se você atender os requisitos, você será contactado assim, ó, right away, amanhã, hoje, segunda-feira, para já fazer sua entrevista e já providenciar as coisas para vir para o Canadá, beleza? Um outro detalhe também que eu quero falar para vocês é que eles vão disponibilizar um empréstimo ou alguma coisa nesse sentido, né? Te dar um suporte aí na sua chegada. Disponibilizar uma pessoa também, se eu não me engano, um fundo de 2.500 dólares, como é imediato, é só três semanas, né? Caso você não tenha tempo e não tenha o dinheiro disponível para isso agora, eles vão estar te fazendo um adiantamento desses 2.500 dólares para você pagar posteriormente, isso que eu falo, a empresa, tá? O hotel. Para você poder fazer o sétimo, né? Comprar sua passagem, talvez, arrumar um local para morar e vai ter uma pessoa para te orientar também que vai olhar isso tudo para você. Onde você vai morar, móveis para comprar, fazer documentação, levar para você tirar a conta, abrir conta no banco, tudo direitinho, para realmente o negócio ser assim. Galera, ó, VaptVupt fez a sua inscrição aí, mandou o seu resumê, tá qualificado, você vai receber um contato agendando uma entrevista online, assim, é da mesma forma que nós estamos conversando aqui, beleza? Então, eu acho que é isso que eu queria falar para vocês. Mais uma vez, o vídeo é curto, porque tem que ser direto. O objetivo aqui é que você consiga chegar aqui no Canadá, não importe qual a província, eu irei ir lá encontrar você. Inclusive, agora, no verão, eu estarei em Saskatchewan com a Claudinha, porque nós temos seguidores aqui que conseguiram um job offer, que já estão em Regina, né? E já estão em Saskatoon, e nós vamos dar um giro nessa região, vamos trazer conteúdos bacanas, mostrando as oportunidades que tem na província de Saskatchewan, tranquilo? Então, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, porque além desse conteúdo aqui, eu sempre trago novidades para te ajudar a chegar no Canadá. Já postamos nesse ano também posições, se você não assistiu, eu vou deixar aqui no finalzinho aqui um link para você assistir o vídeo de vagas de TI, que nós postamos, e de quatro outras profissões, numa outra área aí de construção, de truck driver, de material handler, e na linha de produção, tranquilo? Se você já é inscrito, já sabe, esmaga o botão do like, para que outras pessoas tenham acesso ao conteúdo, e me ajude a ajudar outras pessoas também, vamos tomar conta desse Canadá, filhão, beleza? É isso aí, siga firme, não desista, porque eu não vou parar enquanto você não chegar no Canadá. Deus abençoe vocês, como sempre, um abraço!